Caca, caca Sabe por que passo e fingo que não te vejo Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me rotular, não trago o encaixe direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Pra cá, pra cá, pra cá Sabe por que passa e finge que não te vejo Porque a tua cara é hoje, meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me rotular, não vem me rotular Não tá no encaixe direito e me respeita Se tu quer respeito, não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Sabe por que passa e finge que não te vejo Porque a tua cara é hoje, meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me rotular, não trago o encaixe direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Pra cá, pra cá, pra cá Sabe por que passa e finge que não te vejo Porque a tua cara é hoje, meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me rotular, não trago o encaixe direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero